Por que da necessidade de um sistema de aeronaves remotamente pilotada para a Marinha? Eu coloquei na apresentação três fatores importantes, não são os únicos, nós temos vários fatores que nos impelem a realmente implementar na Marinha um sistema de aeronaves remotamente pilotadas, mas eu elenquei três principais necessidades consideradas bastante importantes. A primeira delas é a necessidade da vigilância da nossa Amazônia Azul, uma zona econômica exclusiva gigantesca, com recursos não vistos em nenhum outro local do mundo. Nós temos a questão da elevação de Rio Grande, um ponto estratégico do Brasil, de defesa dos nossos recursos no subsolo marinho, que fazem com que realmente a gente tenha um sistema de vigilância integrado e forte para proteger os nossos interesses. O segundo ponto é a necessidade de atualização tecnológica. A Marinha, quando comparada com outras Marinhas do mundo, principalmente as principais Marinhas do mundo, está atrasada em relação à implementação de sistemas como esse. Nós tínhamos a necessidade premente de implementar esse tipo de sistema na nossa força e a partir daí começar a desenvolver doutrina, conhecimento, para que a gente no futuro possa ter realmente um sistema integrado, robusto, que possa defender os nossos interesses. E o terceiro ponto era a defasagem que nós nos encontramos em relação às outras forças no contexto do Ministério da Defesa. A Força Aérea Brasileira já possui suas aeronaves há mais de 10 anos, empregam de maneira bastante eficiente, aeronaves categoria estratégica, em operações reais ao longo das nossas fronteiras. Eu tive a oportunidade nesses dois últimos anos de servir no Comando Aeroespacial em Brasília e tive a satisfação de presenciar e de chefiar um centro que era responsável pelas operações reais com empregos de sistemas de aeronaves remotamente pilotados, o Hermes 900, em apoio não só às operações da FAB, do Exército Brasileiro, mas também dos nossos órgãos governamentais, diversos deles, Polícia Federal, Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Ministério do Meio Ambiente, operações reais de acompanhamento com grupos a partir de uma estação de controle localizada em Brasília e a operação ocorrendo na fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, e a gente acompanhando em tempo real o que estava acontecendo na cena de ação. Isso aí é uma ferramenta fantástica de apoio a qualquer planejamento, qualquer operação militar, não só de caráter naval, mas de caráter terrestre, que porventura nós tenhamos que participar. É uma descoberta que a Marinha vai passar a ter a partir desses próximos anos, com a implementação do Esquadrão QE-1, e que vai trazer, assim, uma abertura de horizontes enorme, tanto na fase de planejamento, como na fase do acompanhamento da cena de ação, do controle da ação planejada. E todas essas necessidades, elas passam a ser atendidas em futuro próximo com a ativação do nosso esquadrão, que ocorreu há dois dias, uma cerimônia presidida pelo comandante da Marinha, o milhante Garnier, onde nós ativamos o esquadrão com a sua tripulação, um esquadrão composto com poucos militares, bastante enxuto, uma estrutura que foi montada ao longo desses últimos anos. O esquadrão possui 37 militares, 10 oficiais, 10 pilotos, todos cursados em aviação e 27 praças. Numa estrutura montada dentro de um esquadrão que já existia, nós segregamos um setor do esquadrão HA e nesse local está instalado hoje o esquadrão de aeronave remotamente pilotada, com seis unidades do Scan Eagle e com capacidade de ser empregado em missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Então esse esquadrão, ele foi ativado e nós tivemos há cerca de sete dias, um pouquinho antes da ativação dele, a realização do primeiro voo, do primeiro lançamento na Marinha, que eu vou aproveitar e mostrar aqui aos senhores. E esse é o marco, o marco histórico, que faz com que a Marinha entre numa nova fase, a aviação naval comece a viver o que a gente pode chamar da quinta fase da aviação naval. Esse emboa é um marco histórico para a Marinha, para a aviação naval. Primeiro lançamento da aeronave remotamente pilotada. Faz com que nós realmente iniciemos uma nova fase dentro da aviação e, dentro de uma visão estratégica, ela representa a possibilidade da Marinha ter um novo meio, um novo tipo de meio em seu poder combatente. E a evolução nossa para meios de categoria superior, como nos estratégicos, ela é inequívoca. É apenas uma questão de tempo.